A bola está molhada, hoje é um pouquinho mais difícil A tendência é que ela escape um pouquinho Então concentra um pouquinho, eu quero uma cavada alta Não é fácil Em cima da argola, derrubou, vai de novo Vai dar 11 ou uma argola Vai começar quando quiser Isso, o circuito mais forte Vai ser um pouquinho mais alta para ela fugir bem Boa, Lucas A bola está molhada, mas o fone sempre Boa Muito bom Vai de novo Vai de novo Eita A bola é um cavamento Vai passar um pouquinho mais perto A bola está molhada, 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 a bola está molhada Boa, Luka! Tá bom! Bom chute também! Acabado! Isso! Bem! Tá bom! Mais carregado! Que noite! Isso! Boa! Boa, Luka! Isso! Tá bom! Surte! Tenta botar um pouquinho mais de força, Luka! Sem ser tão alto! Nos canta, nos canta! Obrigado! Fica tranquilo! Vai chegar aí! Só o goleiro que vai na bola! Vou fugir dela! Centro! Boa, Luka! Boa, Luka! Boa! 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 Isso aí! Nos canta! Nos cansa! Agressividade! Boa! 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 Boa!